Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Maurício e esse é o canal Maurício Moura. Hoje estamos aqui para mais um vídeo, um vídeo muito, muito supimpa. Hoje nós vamos fazer o Neymar Challenge juntamente com o nosso amigo Motoqueiro Fantasma. Isso vai ser muito, muito zoeira, então já vai deixando o seu like agora mesmo. Se é a primeira vez que passa aqui, inscreva-se e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Primeiramente, deixa eu explicar para vocês o que é o Neymar Challenge. O Neymar Challenge é tipo os players caindo, vão cair de diversas formas. O Motoqueiro Fantasma juntamente com o nosso amigo Neymar, né? O Neymar está aqui também, ó pessoal. O Neymar está de boa ali, tranquilo, sereno. O Neymar vai participar, o Neymar vai pegar fogo, não vai pegar fogo. Olha só, eu estou completamente em chamas aqui, velho, em chamas, tá ligado? É tipo tocha. Olha só, isso aqui é o Neymar Challenge, ó pessoal. O Motoqueiro Fantasma vai cair de diversas formas e vocês vão julgar quem cai melhor. O Neymar ou o Motoqueiro Fantasma, beleza. Vamos derrubar o Neymar aqui para vocês verem. Olha só o Neymar, vocês viram que ele deu uma piruleta? O Neymar é pro player em Neymar Challenge, tá ligado? Porque o desafio é dele. Basicamente vai ser isso, o vídeo completo. Vai ser muito divertido, muito engraçado. Então acompanha esse vídeo até o final, que agora a gente vai em 3, 2, 1, diretamente para o Mod Chilad. O menino Neymar e o Motoqueiro Fantasma já estão em cima da moto. E agora o negócio está muito, muito louco. Vamos começar o Neymar Challenge bonitamente. Foi que foi, vamos usar Nitro aqui. Olha só esse Neymar Challenge. Pulou, o Neymar também pulou. Vamos ver qual deles vai cair mais longe. Isso vai ser... O Motoqueiro Fantasma já está rodando e girando, rodando e girando. Eita, vai bater na árvore. Nossa, mano. Esse aqui é o Neymar Challenge mais zoeira de todos, cara. Cadê o Neymar? Nossa, o Neymar meteu o pé. Valendo, está subindo ele ali na correria. Volta aqui, Neymar. Cai para baixo, cai para baixo. Olha só, o Neymar já caiu aqui. Vamos pular aqui, ó. Foi que foi, foi que foi. Rodando e girando. Eita, tem paraquedas. Motoqueiro Fantasma. Vamos soltar as paraquedas. Nossa, mano. Deu de boca aqui nas pedras. Isso está sendo muito, muito zoeira. Nossa, velho. Logo, logo a gente vai estar derrubando o Neymar lá de cima. Agora a gente se jogou na moto. Mas logo menos a gente vai estar derrubando o Neymar e vendo ele cair só para ver o que vai dar. Cadê o Neymar? Ô, Neymar. Vamos pegar a motoca aqui. E agora é o grande momento da gente estar derrubando o Neymar aqui de cima. Vai que vai, Neymar caiu. Neymar caiu, eu caí junto. Nossa, está nós dois rolando. Rodando e girando. Eita, o motoqueiro Fantasma está muito mais, muito mais... Muito mais rápido que o Neymar. Se liga só, velho. Nossa, mano. E o fogo apagou já. O fogo apagou de tanto que ele caiu, mano. Nossa, o que é isso? Caraca, a gente ganhou muito, muito longe do Neymar. Cadê o Neymar? Vamos subir pulando aqui. O motoqueiro Fantasma tem uns superpoderes muito, muito grandes, tá ligado? Ele é super forte, super rápido. Eita, super tonto porque ele acabou de cair aqui no Neymar Challenge enquanto a gente estava subindo para... Eita, velho. Está descendo tipo uma massinha de modelar. Está de brincation, né? Está ali o Neymar, ó. Está ali o Neymar. E aí, Neymar? Beleza. Olha só, o Neymar consegue e o motoqueiro Fantasma fica caindo. Está de brincadeira, né, motoqueiro? Desce aí, Neymar. O motoqueiro Fantasma parece que está meio zonzo, cara. Está meio zonzo. Será que foi das quedas? Vamos estar tentando derrubar o Neymar aqui. Foi que foi. Derrubamos o Neymar. Vai, desce rolando, Neymar. Desce. Vai, Neymar. Esse aqui é o Neymar Challenge com o motoqueiro Fantasma. Se você não viu os outros Neymar Challenge, são muito divertidos. Tem com o Cristiano Ronaldo, com o Messi, com outros personagens muito divertidos, com o Hulk. Tem uma playlist completa aqui na descrição que você pode estar conferindo depois, beleza? Ah, eu também encontrei o motoqueiro Fantasma faz pouco tempo aqui no GTA 5. Se você ainda não viu, o link dele vai estar aqui na descrição, beleza? Então assiste lá depois de assistir esse vídeo aqui. E vamos dar continuidade aqui no nosso Neymar Challenge. Eita, rapaz. O motoqueiro Fantasma tá meio bêbado. O que que tá acontecendo com ele aqui? Nossa, velho. Isso aí. Desce rodando e girando, rodando e girando. Nossa, mano. Muito bom. Muito bom mesmo. E para dar continuidade ao Neymar Challenge, a gente subiu aqui em cima. Deixa eu tentar derrubar... Eita. Deixa eu tentar derrubar o Neymar aqui. Cai, Neymar. Cai, cai, cai. Olha só o Neymar. Eu quero derrubar ele lá para baixo, pessoal. Só que tá sendo meio difícil. Cai, Neymar. Vai, vai. Você consegue, Neymar. Você consegue. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, tá quase. Falta muito pouco. Levanta daí, Neymar. Levanta. Nossa, velho. O Neymar não quer cair lá para baixo de maneira alguma. Você tá de brincadeira, né, Neymar? Levanta daí. Levanta. Vai, 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 vai. Vai, vai. Caiu. Caiu, caiu, caiu. Só um passinho, Neymar. Só um passinho. Foi. Neymar caiu. Eita, vamos ficar cuidando da queda. Eita, rapaz, a gente não viu. Nusa, vamos se jogar atrás. O Neymar se estava com o chão e eu me estava aqui logo atrás, velho. Foi muito, muito zoado. Vamos que vamos naquele pulo gigantesco. Agora abriu meu paraquedas. Vamos ver se o Neymar vai conseguir descer de lá. Se ele não conseguir, a gente vai lá em cima e derruba ele, mano. Vamos pular aqui. Vamos estar derrubando o Neymar. Ô, Neymar, volta aqui. Volta aqui. Você não vai fugir, não, Neymar. Olha só. Vem aqui na beirolinha. Isso aí. Fica por aí. Vai. Vai, vai. Nossa, mano. Eu acabei caindo e o Neymar ficou ali em cima. Desce daí, Neymar. Desce daí. Desce daí, seu lazarento. Desce daí. Vamos derrubar o Neymar agora, ó. Aqui vamos pegar um pouco de embalo. Vai que vai, vai que vai. Eita, o Neymar desceu rolando. Desceu rolando. Está tudo bem, Neymar. Está tudo tranquilo, tudo sereno. Que bom. Agora vamos pegar um carro que está fazendo o Neymar Challenge de carro, que vai ser muito, muito da hora. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal do Maurício Moura para não perder nenhum vídeo. Tem dois vídeos novos todos os dias. Um às 10h30 da manhã e o outro às 18h30 da tarde. Pegamos um carro muito, muito zica do pântano. E se liga só, está eu e o Neymar aqui acelerado no carrinho. Vamos que vamos que a gente vai estar subindo as montanhas. Enquanto a gente tobe, a gente se joga para baixo do carro diversas vezes para vocês verem o quanto é divertido fazer o Neymar Challenge de carro. E lembrando, esse carro aqui ele não estraga, tá? Esse carro aqui ele é do motoqueiro fantasma, então é um carro totalmente blindado. Um carro que não estraga, um carro muito bacana que até nitro tem. Se liga só, foi que foi o carro é voador. Pulei, pulei e pula também, Neymar. Pula, Neymar. Isso, olha o Neymar caindo. Ixi, rapaz, ixi, rapaz. Olha o Neymar caiu lá em cima e eu caí aqui embaixo. Não, só a velocidade do Neymar. Caraca, velho. Olha. O Neymar bateu na árvore lá. O Neymar bateu muito na árvore. E o motoqueiro fantasma aparece uma massinha de modelar. Ih, rapaz, agora a gente tem que estar encontrando o carro. Cadê o Neymar? E aí, Neymar, tudo tranquilo? Ixi, rapaz, desculpa, desculpa. O motoqueiro fantasma... Olha o carro. Nossa! O carro atropelou o Neymar. Nossa, mano, o carro. Caraca, o carro do motoqueiro fantasma é igual a moto dele, mano. Tipo, ele é a subir e o bagulho vem pra cima. Nossa, isso daqui é muito, mas muito bacana mesmo. O carro voltou aqui pro motoqueiro fantasma totalmente intacto. Foi da hora demais isso daqui. Nossa, sério, sem condições, velho. Esse aqui é o melhor Neymar Challenge de todos. Na real, tem uns bem bons também, que é o do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Incrível Hulk. De outros diversos super-heróis que, se você não viu, vale a pena. Você tá conferindo. Vamos subir, 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 subir. Nossa, esse carro tem muito, mas muito nitro. Pulei. Nossa, velho. Pulou. O motoqueiro fantasma pulou. O Neymar pulou também. Nossa, mano. Vamos puxar o paraquedas só pro Neymar passar, gente. A hora que o Neymar passar, a gente solta o paraquedas e sai vidrado atrás. Cadê o Neymar, velho? Na moral. Cadê o Neymar, mano? Neymar meteu o pé, velho. Neymar. Ixi, rapaz. Vamos fazer isso aqui cair. Nossa, velho. Olha a queda. Olha o Neymar Challenge do motoqueiro fantasma. Isso tá muito, muito zoado. Já vai deixando seu like agora mesmo. Nossa, mano. Olha só. Rodando e girando, rodando e girando. Nossa. Quando ele pensou que ia parar de rodar, ele começou a rodar de novo. Nossa, velho. Que da hora. Da hora demais mesmo, cara. Agora, se você tá curtindo isso aqui, não se esqueça de deixar seu like, que agora a gente tem que tá encontrando o Neymar, que eu não faço ideia de onde ele foi parar. E agora está começando a parte mais divertida do Neymar Challenge, quando o motoqueiro fantasma e o Neymar tentam fazer a fuga mais zoada de todas da polícia. Olha só. A polícia tá muito próxima da gente. Vamos bater neles pra eles verem a gente. Aqui, ó. Estamos aqui, eu e o Neymar. O motoqueiro fantasma tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Nossa, mano. Olha só como vai funcionar. Esse carro aqui tá totalmente indestrutível. Ele tá pegando fogo porque o motoqueiro fantasma tá pegando... O motoqueiro fantasma tá pegando fogo. E é basicamente assim. O Neymar Challenge fugindo da polícia. Quando a polícia faz uma barreira, a gente vem totalmente acelerado e faz isso aqui, ó. Vai que vai, vai que vai, vai que vai. A gente se joga do carro pra tentar passar por cima dos carros da polícia ou pelo lado. O Neymar, esse vacilão, ele não fez isso porque ele ficou com medinho. Ele ficou com medinho da polícia... Eita. O Neymar acabou de pegar uma arma da polícia, velho. Eu não tô entendendo. O Neymar tá muito hardcore, hein. Esse Neymar tá muito, muito hardcore. Se você também acha isso, deixa nos comentários, eu acho, beleza? Se você acha, deixa nos comentários, eu acho. Aqui, ó. O Neymar Challenge em 3, 2, 1 e... Pimba! Nossa, mano. O carro da polícia passou por cima. Olha lá. O Neymar, esse vacilão ficou dentro do carro de novo. Tá de brincation to me. O Neymar tá muito, muito de brincadeirinha comigo. Não dá pra nem acreditar que ele tá fazendo isso. Eita, o carro se consertou. Esse carro aqui é zica dos Pantanais. Vamos aqui puxar um nitro e jogar esse carro pra cima, ó. 3, 2, 1 e... Nossa, mano. Quem saiu voando foi a gente. Quem saiu voando foi a gente. Eita, o que esse carro tava fazendo aqui, mano? Minha nossa senhora. Minha nossa... Sai pra lá. Olha só. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá que eu usei nitro. Agora, ó. Neymar Challenge acontecendo em 3, 2, 1 e... Vou pular bem longe pra chegar rolando lá no carro. Nossa, velho. Eu não consegui chegar rolando no carro. Eu achei que a gente tava um pouco mais rápido. O Neymar tá muito vacilão. Vamos pegar uma motoca pro Neymar não ter como fugir dessa, tá? Agora sim, galera. Nós estamos com a motoca aqui mais zica do Pantanal. Vamos sair empinante aqui, ó. E empinando demais o Neymar abanando pros polícia. Neymar pegando fogo juntamente com o motoqueiro fantasma. Mas não tem problema. Agora, quando vier o carro da polícia, a gente vai chegar muito, muito próximo dele. Vamos fazer isso daqui, ó. 3, 2, 1 e... Pimba! Mano, o Neymar tá de zoeirinha com a minha cara, velho. Vocês viram que ele fez a moto ficar... Eita! Vocês viram que ele fez a moto ficar de pé e tá super tranquilo, velho. Ele desceu da moto esse vacilão. Tá de vacilação, hein, Neymar? Tá muito de vacilação. Vamos fazer o seguinte. Vamos voar aqui com a moto. Vamos ver se você consegue ficar na moto enquanto ela voa. Vamos pegar um pouco mais de altura aqui. Vai que vai, vai que vai. Aqui, ó. Vamos rampar aqui. Foi que foi, foi que foi. Pulei. Será que o Neymar vai ficar? Ah, daí o Neymar não fica, né? Olha lá, o Neymar vai se tabacar no chão. Nossa, mano. A gente se prendeu na árvore e não viu o Neymar bater no chão. Mas ele tá logo aqui em frente. Vamos tá chegando aqui juntamente com ele. Perto da moto, ó. Nossa. Eu esqueci de pegar o paraquedas e deu meio ruim, tá ligado? Deu um pouquinho ruim. Mas já vai deixando o seu like nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal para não perder nenhum outro vídeo. Que esses vídeos aqui de Neymar Challenge são os mais divertidos de todos. E eles podem voltar se vocês quiserem. Então deixa muito, muito like. Vamos que vamos. Vamos rampar aqui. Foi que foi, foi que foi. Vai que vai. Nossa, nossa, nossa. Vamos pular no asfalto, ó. 3, 2, 1. 3, 2, 1. E pimba. Nossa, velho. Cadê o Neymar? Vamos cair muito próximo do Neymar. Vixe, vixe. O que que acabou de acontecer aqui, hein, motoqueiro fantasma? Tá bem, bem complicado. Mas bom, galera. Basicamente, esse foi o Neymar Challenge juntamente com o nosso amigo motoqueiro fantasma. Se você curtiu muito esse vídeo, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Clica no sininho.